Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para trazer uma surpresa, uma novidade para vocês que vai acontecer no próximo final de semana, dia 10. Eu sou a professora Jelinda do Maternal 2 e eu sou a tia Ana Lúcia. E aí, como é que vocês estão? Eu vim conversar um pouquinho com vocês, falar como que vai funcionar. Vocês acharam que o dia das crianças estava acabado por água abaixo? Não, nós vamos ter aqui uma atividade bem legal, vamos ter aí o nosso Drive to da Alegria, tá bom? É o que vocês acharam que vai acontecer ali no dia 10 de outubro, tá bom? Às 17 horas da tarde, nós vamos ter, inclusive, muita alegria, vamos ter din-din, vamos ter ali algo não doce, pipoca, tá bom? Não esqueçam, tá bom? Nosso encontro está marcado, tá bom? Convidem aí o papai de vocês, a mamãe de vocês, para trazer vocês no dia 10. Vocês não precisam sair do carro que nós vamos até vocês, entregar uma novidade, uma surpresinha para cada um de vocês. Nós estamos com muita saudade, estamos aguardando todos vocês, tá bom? Não percam! Um conto marcado, ok? Tchau, tchau! Olá, Maternal 2, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença de Deus, certo? E que esse dia seja muito abençoado. Nós estamos na semana da criança, né? Como todos os dias nós estamos falando um pouquinho. Então, hoje nós vamos cantar uma música bem legal, tá bom? Bem divertida. Vamos andar de trem, certo? Vamos, então, lançar a música bem legal e depois nós vamos realizar a nossa atividade, certo? Vamos lá cantar e dançar? Vamos, então, lançar a música. Vamos, então, lançar a música. E aí E a tua companhia, E a tua companhia, Dorme um lugar no seu assento, Veja o que a minha roda é a cabo do vento, Depois que a minha roda tem o túnel, Pede o prazer e a tua mão, Pede a bateria assim do toca, Vai o meu coração, E me diga o não, E me diga o não, E me diga o não, Só, 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 Be por aí! Qui, lá, cani a bater, Só, 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 só Be por aí! O que é isso? E aí, maternal 2, vamos agora realizar a nossa atividade. Pega pra mim o caderno de vocês, ó, e abre bem nessa página aqui, ó, onde tem uma casinha feita de formas geométricas. Olha aqui, nós temos o triângulo, nós temos o quadrado e nós temos o retângulo. O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Vocês vão pintar pra mim as formas na cor certa, ok? Aqui, ó, o triângulo. Onde que está o triângulo? Bem aqui na casinha, né? Então, vocês vão pintar pra mim de azul. Aonde estiver o triângulo, vocês vão pintar pra mim de azul. O quadrado, aqui, ó, forma da casa, vocês vão pintar pra mim de verde. Aonde estiver a forma, o quadrado, vocês vão pintar pra mim de verde. E o retângulo, olha aqui, ó, a porta, certo? Então, vocês vão pintar pra mim o retângulo de vermelho, certo? E o restante da cena vocês podem estar pintando de outra cor, certo? Então, vamos agora realizar essa outra atividade aqui, ó. Também temos o triângulo, temos o círculo, temos o quadrado. O triângulo, vocês vão pintar pra mim de vermelho, certo? Aqui, aonde que estiver o triângulo, vocês vão pintar pra mim de vermelho. Aqui, o círculo, vocês vão pintar pra mim de verde. E esse quadradinho aqui, vocês vão pintar de azul. Aqui embaixo, vocês vão pintar pra mim o círculo de vermelho, certo? Os três círculos de vermelho. Os quadrados, ó, um, dois, três quadrados vai ser de verde. E o triângulo, nós vamos pintar de azul, ó. Um triângulo, dois triângulos, três triângulos, certo? Então, esses aqui, vocês vão pintar de azul, certo? Essa foi a nossa atividade. Aquele abraço bem forte em cada um. Beijo, até amanhã e ficam todos com Deus. Tchau! Olá, estudantes! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Vamos começar a cantar da musiquinha que a teacher sempre canta com vocês. Vamos lá! Um, dois, três. Olá, 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 como você está hoje? Eu estou feliz, feliz. Estou feliz hoje em dia. Olá, 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 como você está hoje? Eu estou triste, triste. Estou triste hoje em dia. Olá, olá, como você está hoje? E a música dos macaquinhos, quem lembra? Aquela que tem os cinco macaquinhos. Vamos lá, então? Um, cinq pequenos moncinhos, jantan no chão. Uma que despedida e se pusteu sua cabeça. Uma perda chamou doce e a蹴ur disse doce. Não mais moncinhos, jantan no chão. Four pequenos moncinhos, jantan no chão. Uma que despedida e se pusteu sua cabeça. Uma perda chamou doce e a datta falou da função. Não mais moncinhos, jantan no chão. 3 little monkeys jumping on the bed 1 fell off and piped his head 2 men Nam computationades 2 little monkeys jumping on the bed 1 bouncing e piped his head 2ken outro o 튀o em a lua 3 torrentinhas 1 evenاضi Agora você vai fechar a sua mãozinha, vai contar junto com a teacher. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a sua atividade e o tema da aula de hoje são com os numbers, de 1 até 5. Dá uma olhadinha nessa atividade aqui. Vocês irão ter que preencher, lógico, com o nomezinho de vocês, aqui o cabeçalho, a data já está aqui. E vocês irão contar quantas flowers tem em cada quadradinho desse. Contou? Então depois você vai pegar uma tesourinha, cortar esses numbers aqui embaixo e vai cortar os quadradinhos onde tem o numeral. Ah, lembrando que você tem que cobrir ele, tá? Porque ele está com linha tracejada. Vai cobrir esses numbers, esses 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cobre com lápis de escrever, depois corta eles. E aí então você vai colar aqui embaixo de cada conjunto. Tem que contar quantas flowers tem nesses quadrinhos aí, tá bom? Teacher, eu posso pintar essas flowers? E essa coruja é tão linda? Pode! Na verdade você deve, deve caprichar e fazer bem lindo, tá bom? Lembrando que é melhor pintar com lápis de cor. Mas se você só tem o giz de cera, tudo bem. O giz de cera é um pouquinho mais grosso, então toma um pouquinho mais de cuidado para não passar muito da linha, tá bom? Combinado? E aí, ó, essa atividade aqui vocês vão buscar junto com as atividades da tia Genilza. Combinado? A tia está com saudade e até a próxima aula. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri